Ah, e vamos fazer o nosso quadro das perguntas com ele? Vamos fazer um quadrinho das perguntas. A gente tem um quadrinho que é pimenta dos nossos convidados é refresco. Sim. E aí a gente pode fazer perguntas, assim, um pouco comprometedoras. Tá bom, eu respondo de boa. Responde tudo? Sou ativa. Só me fala a página, rapidinho. A nossa página é página 10. A gente vai botar umas pimentinhas aqui, uns negócios picantes pra você. Aí, se você não quiser responder, você vai ter que botar na boca. Tá bom. Espera aqui, meu telefone tá aqui no meu seio. Tá bom. Vem coquinha! Gente, temos aqui uma producer. Ela tentou se esconder, não deu certo. Apareceu na tapadeira. Ai, aquele chicletinho picante. Ah, chicletinho. Aquele que arde. Então, vamos lá. Quer fazer a primeira Blu, que você já é experiente? Quero sim, com certeza. Vai. Quatro. Pra mim, é a página quatro, vai tudo bem. Ai, tá. Errr... What your... Brincadeira. Yes. Vamos lá. É... Calma que ela tá selecionando, tá, gente? Não, eu enreio. Que a galera manda uma pauta pra gente, mas a Blu, ela faz do freestyle. Ela faz do jeito que ela quiser. É, que eu sou do improviso, né, também. É. Essa aqui, amiga. Olha. 12. Página 12. 12 no seu. Vamos lá, gente. Engraçado, né? Minha 10. O que tá faltando pra mim? No roteiro mesmo, a gente ainda tava na página quatro. Aí alguém aqui... Ah, eu quis puxar. Ela é de que puxa. Vamos lá, gente. Qual foi a pior permuta que já te ofereceram? Pior permuta? Sim. Caramba, eu não sabia nem o que responder. Acho que nunca tive pergunta pior. Tipo assim... Tipo assim, no começo, assim, quando eu era pobrinha... Eu não sou mais pobrinha, graças a Deus. Mas assim, quando eu era pobrinha, que eu precisava de parceria, essas coisas... Aí, tipo assim, eu ia atrás mesmo. Aí depois, assim, que já deu um hype, já tava batendo uns milhões e tal. Aí as marcas vêm, mas aí a gente seleciona. Você ia atrás do quê, por exemplo? É, mas você ia atrás de coisa boa, né? Não, eu ia atrás de pizzaria. Coisa boa. Tipo, comia horrores. Lace, que eu tenho até hoje. Laces. É a mesma patrocinadora. Você ganhou lace de permuta? Eu tenho todas as laces que eu já usei, foi todas as permutas. Eu não comprei um cabelo na minha vida. Eu quero lace! Mas assim, é umas permutas assim, que eu gosto. Ah, não, sim. Tipo, comer uma pizza, um negócio. Mas hoje em dia, eu já não tenho mais paciência. Então, ó, vou renovar aqui a pergunta pra mudar, hein. Qual foi a pior publi que você já fez? Aí, peguei pesado. Aí você… Peguei pesado. Nunca tive publi, gente, pesada. Tipo assim, publi ruim. E mentiu, pode comer chocolate. As marcas, eu amo as marcas me contratem. Eu amo as marcas. Eu amo as marcas, me contratem sempre os chaves. Amiga, eu tô começando, a senhora já deu… Vai, mas não pararam. Tô começando agora na TV, então assim, não posso? Tá bom, a gente vai aceitar. Não precisa comer chocolate. Você já fez publi ruim, Ana Clara? Não, eu já fiz… Não de marca ruim, eu já fiz publi que eu não gostei. Hum… Tipo, sabe aquelas coisas assim, que você faz muito no início da carreira? Eu lembrei de uma agora que você falou. Ah, que bom. Quer terminar a sua, que depois eu falo? Que é tipo assim… Ah, manda um briefing, mas você não tá acostumado… Briefing, galera, que tá aí do outro lado. A gente que é influencer, que trabalha com a internet, as marcas mandam uma ideia pra gente, né? Do que eles querem que a gente divulgue. E a ideia de como vai ser essa divulgação. Aí a gente aprova ou desaprova, e aí faz. Mas na época, eu não pensava nessa coisa de desaprovar. Então eu só ia na vibe, entendeu? Aí eu já fiz algumas que hoje em dia eu não faria desse jeito. Falaria de outra maneira, ou pensaria num storytelling diferente. De outra forma, eu falava, isso aqui eu não faço, vamos mudar. É, é. Tem, né? Às vezes a gente faz. O que eu lembrei é que, tipo assim, primeiro eu tinha feito uma publi pra essa marca. E aí a gente conseguiu um resultado legal. E essa marca me chamou de novo, só que aí eu tinha que ler um texto. Hum… E aí o que aconteceu? Tipo, eu tinha um TP lá, então eu tive que realmente seguir o que tava. E aí teve uma pessoa que desmascarou tudo o negócio, falando assim, é tudo mentira. Ela é quem entrou no site. E aí é muito chato, porque tipo assim, não foi culpa minha, entendeu? Porque o primeiro vídeo foi eu que escrevi o boteiro e tudo. Não sabia também, tipo, não sabe escolher, né? É difícil. Não, eu não vi, então era bem no começo. Sabia nem ler, né, Bi? Não, eu sabia. Eu sempre soube. Ah, você soube ler? Sempre. Super alfabetizada. Eu sempre soube, desde os meus um ano de idade, assim, eu já sabia. Ai… Mentira. Mas é sério, e aí, entendeu? Aí eu tive que ler o texto. Aí quando eu vi que, tipo assim, a galera tava mostrando que não tinha, eu fiquei chateada. Porque eu falei, caramba, eu poderia ter dado uma pesquisada. Aham, entendi. E falado, não dá pra mim falar isso, porque é mentira. É, mas é assim que a gente aprende. Porque não dá pra mentir, a gente faz os negócios. Mas vamos falar, vamos ser realistas, né? Sim. Vamos falar a verdade. Mas eu acho que faz parte também. Faz parte real, às vezes acontece. Tipo, essa galera que faz gominha de crescer cabelo. Vocês sabiam que cresce cabelo em tudo? É porque você nunca fechou. E pior que teve vários desses babados. Em tudo, gente. É verdade. Porque vende falando que vai crescer cabelo na cabeça, cresce cabelo em tudo, tá? E embola, embola bastante. E cresce em todos os lugares. É um buço que fica desdepilado, é uma quicela. Tu já usou, né, Ana Clara? Eu nunca usei. Aham. Porque eu tenho, ó… Isso daí, ó… Gente, isso aí é papo de quem já usou as gominhas e não gostou do resultado. Amiga, não, não, não. Eu pensei. Eu falei… Como é que essa gominha sabe que exatamente eu quero que cresça cabelo nos meus folículos capilares? Não. Quem garante que ainda vai crescer na minha pereca? Verdade. Mas você já tomou mesmo? Não tomei. Nunca tomou? Não. Então ela acha uma coisa e tá falando que toda publis de blogueira que faz gominho é errada, entendeu? Não, alto lá. Estou falando que o público consumidor tem que entender que cresce cabelo em todos os lugares. E tem que ser dito isso no vídeo. Que a galera não fala, né? Mas acontece. Cresce em todos os lugares. Depois eu vou passar pra próxima pergunta, ó. É isso. Ahn… Quais são os alimentos que te deixam com gases? Leite. Intolerante à lactose? Que não é leite, que não é tecnicamente um alimento, mas assim, eu amo leite. Intolerante à lactose? Não sei se eu sou intolerante à lactose, mas assim, sempre que eu vou comer uns sucrilhos, é isso. Mas assim, eu tomo café com leite, não fico com gases. Mas se eu tomo leite puro com alguma coisa, me dá gases. Eu tô com uma dúvida. Você é gay? Eu sou bi. Bi? Qual foi, então, a mulher mais rica que você já pegou? Eu sempre fui… Eu sou um macho alfa, assim. Então eu sou aquela… Eu tenho aquela pegada de tipo assim… De ativo. Vou. Não, vou. Mas eu sou ativo mesmo. Aham. Minha cara até mudou agora pra você ver que é verdade. É! Fez a Rosalinha agora que pra mim tava escondido. Mas já que você falou, eu sou mesmo. Mas assim, eu sou aquele homem assim, que gosto de tipo assim… Tô vendo. Vamos lá, o que você precisa? Vamos lá, você quer fazer um curso? Você quer fazer alguma coisa? Então beleza, eu te ajudo, mas vai lá. Eu gosto de ajudar muito, de estar sempre ali à frente. Eu sempre fui aquele… Sabe? E eu vou te falar, parece. Eu olho pra ele, eu vejo essa pessoa. Que ele é o homem que ajuda, que vai lá, faz esse molho de semana aqui. Amiga, é real. Você tá me perguntando e respondendo real. Sim, eu sei. Quem me conhece sabe que é verdade. Não, é isso aí. Eu sou muito masculina fora do personagem, eu sou muito masculina. Ninguém diz. Quem já pegou, sabe. Quem já pegou, sabe. Manda aí pra gente na hashtag. Ana e a Vegana, eu já peguei o Félix, a gente quer saber. Manda aí. Manda pra gente. Não faz isso, pelo amor de Deus. Manda foto. E o homem, assim, mas… Você já pegou famoso? Já. Quem? Não posso falar. A chicletinha. Mas calma, tudo bem, não quer contar, tudo bem. Mas dá uma diquinha pelo menos, tá? Ele não trabalha na nossa emissora. Nossa, como se eu estivesse aqui. Está. Não, como se eu fosse igual vocês, né, gente? Sim. Você é? Mas é outra emissora que eu tô querendo dizer. Recó. Ah, então é de alguma emissora. Ele é de alguma emissora? Pode falar a emissora? A profissão, a profissão. Olha só, o top… É que eu morrendo de medo, porque eu não sei. Você pode falar. O top, pode falar. O abaixa que não fala da gente, a gente não divulga ninguém, não. Ninguém sai daqui pra fazer outra coisa, pra ir em outra emissora. Essa pessoa tá na MTV. E é um apresentador. Eita, e o pior que você falou, a emissora que não podia. A única? A única que não podia. Gente, esse falar não vai me falar. Olha, foi ele, não fui eu. A gente passou na TV aberta. É, amiga. Você não viu que eu soltei várias aqui… Ai, gente. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Sério. Nunca mais vou ser chamada. Por favor. Ai, olha, no primeiro dia já é um estresse. Qual a pior coisa que você já fez por dinheiro? A pior coisa por dinheiro? Nada. Gente, eu tô te achando muito de boa. Eu já fiz o quê? A pior coisa que tu já fez por dinheiro. Tipo assim, eu precisava pagar um gás, aí eu… Pelo amor de Deus… Olha, gente… Mas, Júlio, posso contar? Essa história é muito engraçada e é real oficial. Tipo, teve um desenho… Eu tava pobrinho. Não, é outra história. Não, é tipo assim, de dinheiro. Que tem a ver com o dinheiro. Com o sexo. Com esse negócio do dinheiro errado. Dinheiro e sexo. Tipo assim, cara, é real, eu tava muito pobrinho. Eu tava, tipo assim, andando a pé. E tipo assim, tava indo. Aí, de repente, o carro passou… Eu sou de Mogi das Cruzes. O carro passou e gritou alguma coisa. Aí, eu olhei, achei que tipo assim, a pessoa me conhecia. Aí, voltou e gritou de novo. Aí, quando voltou de novo, me chamou de gostoso. Aí, eu entendi que a pessoa tava dando em cima de mim. Aí, veio que não sei o quê, não sei o quê lá. E aí, eu… Falei, deixa eu ver qual que é. Aí, eu cheguei… Aí, ele falou, então, eu te pago um dinheiro X, que eu não vou falar o valor. Porque foi pouco. Pra gente ficar, etc, etc. E ele tava com aquela roupa de padre, que tá se formando em padre. Sabe? Que fica, tipo, com uma batina. Sei lá… Que fica com aquela roupa marrom… A minha história ficando pior a cada minuto. Tipo de… Que vai até o chão. E aí, eu entrei, porque eu tava precisando de dinheiro pra pegar o ônibus e aí… Foi isso. Você já fez programa? Não, programa, amiga. É, programa… Será que é programa? Gente, eu já fiz programa, eu não sabia. Isso é programa. Não, mas assim, eu não fui pelo dinheiro. É isso. Tu já foi garanto de programa. Não fui garanto de programa. Tu dava de lace? Não, né? Ah… Mas você aceitou o dinheiro? Você aceitou o dinheiro? Não. Ah, tá. Não, gente. Eu não aceitei. Então, não. Fala a verdade. O que você comprou com esse dinheiro? A passagem do… Foi a passagem. Do ônibus. Ai! 3,50. Agora eu entendi. Mas essa história, eu não tô brincando, juro por Deus. É real da batida. Não vou falar valores nem nada, mas é real. Tipo, me parou. O valor era o de menos. Deu super em cima de mim. Aí depois eu falei, caraca, mano. Ele vai ser padre. O valor era o de menos. O que você podia falar… Mas aí foi isso. É que é muito humilhante, eu entendo. Se fosse muito, tu já tinha falado já, tá? Não, não é humilhante. Eu não tenho vergonha. Eu super falo de boa. Então, fala o valor. Qual que foi o valor? 50 reais. Foi, Melo. Eu tô achando até muito, tá? Não, amiga. Foi 50. Quem que tava a pé? Foi 50. Deu pra ir de… Deu pra comprar o lanche. E deu pra voltar pra minha cama. E deu pra mim voltar. É que depois dá fome também, né? Dá muita fome. Foi bom, pelo menos? Você ficou culpado? Ou não? Não, não. Culpado, não. Não. Cus, sim. Mas culpado, não. Não, eu não sou passiva, amiga. Eu sou ativa. Ah, e você foi ativa. Não, não foi… Desculpa. É que era um escritor da igreja. Não foi, é. Não foi penetração. Ah, não. Foi só uma ficada. Foi por isso que foi só 50. Só fez uma Lady Gaga, entendeu? Foi só uma ficada. Só uma Lady Gaga. Glá, glá. Glá, glá. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É mentira, gente. Isso é mentira. É mentira. É só pra dar pauta. É mentira. Mentira, é. Não sei a pior coisa que eu já fiz por dinheiro. Eu não consigo pensar em nada. Ah, aqui, né? Eu vim apresentar um programa com amor. Eu vim aqui, né? Essas coisas ficam muito na cara que você fez por dinheiro, sabe? Fica na cara? Eu acho que não. Acho que vocês fazem por amor. Dá pra ver que vocês gostam. Não, amor é… Fica com gracinha, mas as duas, ó, gostam. Uma ama a outra. Não, assim, a gente gosta. Não, né, amiga? A gente gosta. Sim, sim. Mas também não vamos endeusar. A nossa, amor não. Menos, né? A gente faz, a gente gosta. Entendeu? A gente é paga. A gente é paga! Porque se não paga… E aí tem que fazer. E aí tem que fazer o babado. É, quem não cola não sai da escola. E tipo assim, a gente tem que ser paga, né, pelo passeio. A Ana Clara, eu sinto que ela fica até meio chateada. Porque ela já tem inglês, entendeu? Tipo, você acha que você tá se rebaixando? De estar aqui? Não, jamais. Não, é porque ela falou do… eu que não entendi o que ela tá falando. Não, é porque… não, é meio que isso. Só que não dá essas palavras, amiga. Não precisa de tratamos também. É que eu já falo português correto. Tipo assim, que eu entendi, era isso. É, porque assim, né… Pô, vou fazer aqui, vou fazer. Ela tava lá na televisão, entendeu? Sim. Aí foi, chegou aqui… Mas sabe que ela também tem esse problema de sempre querer aparecer em tudo. Não querendo falar mal, tá? Mas ela sempre quer aparecer em tudo. Porque ela é muito parecida, né? Um programa pra ela não tá bom, então… Mas assim, a primeira vez que você entrou, já deu pra ver que você ia sustentar tudo. E todas as vezes que você estava… E qualquer coisa, todo mundo… Ela. Aqui que você tá falando? Olha, o Félix pode vir todos os dias, tá? Não, não tô querendo… Porque assim, eu sou leonina e eu sou o primeiro lugar. Mas eu tô falando… Primeiramente, Pai, que a gente fala uma coisa. Primeiramente, tá? Que eu apresentaria isso aqui sozinha numa boa. Eu sei também, boa. Não, mas você tá falando que ela que tá sustentando tudo? Não, amiga, calma. Não, o do trabalho que ela fez lá… Que eu faço, é… É, a tal. Dá pra ver que ela sustentava. Dá pra ver que ela sustentava. Tá? Eu quase nem no BBB e falar nisso, sabia? Mentira! Eita! Da Emily. E por que a senhora tá falando agora? Tá falando sério? Vai que você entra no outro… Mas não tinha famoso nessa época. Não, não era de favor. Ah, não era? Foi da Emily, que era tipo de gêmeos, que entrou gêmeos… Era ela! Não, amiga, 2017. Não, não foi o seu. 2017. O seu é de quanto? 2018? 2018. Ah, tá. Você não era nascida. Não, tava na escola. Mas foi, que é oficial. E é muito engraçada essa história, porque tipo assim… Eu só recebi um SMS falando, verifique seu e-mail, não sei o que lá, BBB. Na minha cabeça, já tava na casa. Aí você tá falando, eu quase entrei e não foi nem ver assim. Calma aí, você fez sua inscrição. Não, eu fiz… Vim pro Rio de Janeiro, fiz o tempo. Minha cadeira elétrica, tudo bonitinha. Mentira! Exame médico e tudo bonita. Que isso? Por Deus, não tem por que mentir. Mas exame médico, a pessoa já acha mesmo que vai entrar no exame médico, né não? Eu não posso falar nada sobre a… Tu não fez exame médico, né, Ana Clara? Escolha dos participantes. Ela não fez exame médico, tenho certeza. Lava minhas mãos. Lava suas mãos, mas foi. Não falo nada sobre os bastidores do programa. Foi babado. Tu não vai entrar mais não, Ana Clara. Eu não, tô bem tranquila. Tu pode falar que tu não vai entrar mais não. Não, não. Eu só quero garantir o meu emprego mesmo. Ah, tá bom. Porque tu já se expôs muito aqui fora. Pode ser bom. Não, amiga, nem tem como, não. Não, não. Chega aí também, o que eu já me expus lá dentro já foi, né? Já deu. Já. Mas sabe o que eu torcer pra você? Ai, que bom. Acredita que eu torcer pra você? Eu acredito. É sério? Você é sensata. É que às vezes tem um pouco de dissociação. Mas eu ficava um pouquinho de ranço do teu pai, quando ele ficava enchendo o saco. Mas pai… Eu queria que você estivesse lá só assim… Gente, deixa ela. Tu não tem… Ela com certeza ia se ferrar muito mais se ela fosse só de dentro da janela. Amiga, ainda bem. Por um lado real é o que você tá falando. Tô falando, amiga. Não, gente. Imagina, olha… Eu fiquei pensando hoje, mas na época quando a gente tava assistindo, a gente ficava… Eu já causei. Eu já causei lá com ele, imagina sem ele. Já bebia com ele lá, imagina sem ele lá. Verdade. Ele ficava mesmo. Agora, eu devia agora. Mas aí, tu mandou seu vídeo de inscrição? Não, fiz um vídeo. Naquela época, a gente tinha que fazer um vídeo e postar no YouTube. E mandar o link lá, quando você faz a inscrição. Ai, como que foi o seu vídeo? Como foi o meu vídeo? Não. Tô normal, sentado… Tô brincando. É, né? Como que… Eu tava sentado lá com o Lacey falando. Eu sou o Félix, eu sou o melhor. Sério? E ficava assim, eu sou o melhor, eu sou o incrível. Ai, que maravilhoso, gente. Por que eles te chamaram? Tava tudo certo. Mas depois eu conto essa história. Porque estão falando aqui pra mim. Gente, eu amo vocês. Eu volto daqui a pouco. Pra gente voltar nesse assunto. Vai, amiga. Olha, leva o seu chicletinho que você não comeu nenhum. Porque eu contei tudo, né? Mas você deu um pequeno. Contou até a mais. Por isso que tu não fala, né? Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau!